Retorno mais uma vez para concluir a nossa conversa sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem não assistiu aos vídeos anteriores, me chamo Aline, sou psicóloga do CREES aqui do município de Capivari. O CREES é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Depois de conhecer os tipos de abuso e os sinais apresentados pelas vítimas, é hora de sabermos como ajudá-los. Em primeiro lugar, estando bem informados sobre a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes. É muito importante reconhecer situações de violência sexual para que se possa dar o encaminhamento adequado para as vítimas e seus familiares Assim como responsabilizar o agressor. Caso alguma criança ou adolescente lhe procure para contar ou você mesmo perceba a situação, é essencial ouvir, acolher e acreditar na vítima, por mais absurdo que pareça o que esteja contando. Sem dar bronca, questionar ou criticá-la, muito menos culpá-la. O agressor sexual tem sempre inteira responsabilidade pelos atos praticados e devem ser punidos na forma da lei. Em seguida, busque os serviços de proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, o DISC-100 é um serviço gratuito disponibilizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para o registro de denúncias. Vale destacar que as denúncias são anônimas e o serviço está no ar 24 horas, incluindo fins de semana e feriado. Além disso, existem outros canais para a comunicação da violência contra a criança ou adolescente. O Conselho Tutelar de sua cidade e outros órgãos de defesa de direitos, como delegacias, CREAS, CRAS, as unidades escolares, entre outros. Então, se você sabe que alguma criança ou adolescente de sua família ou próximo a você está sendo vítima de abuso sexual, você deve agir. Não é fácil aceitar e tomar uma atitude quando se percebe a ocorrência desse tipo de violência. Mas a decisão de agir em defesa da criança e do adolescente é um dever de todos nós, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de omissão. Após as providências legais, a criança ou adolescente será encaminhada para os serviços da Rede de Proteção à Infância do município e será cuidada por equipe especializada no atendimento às vítimas. Antes de encerrarmos, retomo algumas orientações. Primeiramente, para os pais ou responsáveis. Fiquem atentos. Rua não é lugar de criança. Não deve ser um hábito. Oferece muitos atrativos, porém oferece muitos perigos. Se a criança quiser brincar, que seja na sua presença ou de um outro adulto responsável. Evitem publicar fotos ou vídeos de crianças e adolescentes nas redes sociais, especialmente em situações em que estejam com roupas de banho ou com alguma parte do seu corpo à mostra, pois podem ser usados por pessoas que compram e vendem na internet. Além disso, supervisione as redes sociais da criança ou adolescente que está sob seus cuidados, sites ou aplicativos que eles acessam. Mantenha uma relação de diálogo e respeito com a criança e o adolescente, de modo que ele se sinta seguro em contar a você qualquer coisa que venha lhe acontecer. Muitas crianças e adolescentes deixam de se abrir por temerem sofrer violência física dos pais ou responsáveis. Agora, eu falo com as crianças. Não entrem em nenhum automóvel, nem saia com alguém sem autorização dos seus responsáveis, mesmo que a pessoa diga que eles deixaram. Isso também vale para a casa de vizinhos. Desconfie daquele que diz para você não contar para ninguém as coisas que acontecem entre vocês. Que insiste em pedir coisas que envolvem contato físico e, por acaso, toca em suas partes íntimas. Que ensina práticas sexuais a você, mostra partes do seu corpo ou fotos de pessoas sem roupa. Se alguma pessoa falar coisas que te façam sentir mal e envergonhado, encerre a conversa e conte para alguém de sua confiança. Agora, preste atenção. Se alguma dessas situações aconteceu ou acontecer com você ou algum colega seu, não tenha medo. Denuncie. Conte para uma pessoa de sua confiança, seja alguém de sua família ou próximo, professor, coordenador, o diretor, funcionário da escola. Pode também procurar os serviços de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente que existem em nosso município. Como já falei, esses serviços existem para combater esse tipo de violência. Nós, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, agradecemos a atenção de todos. Um forte abraço! Obrigado. 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 Obrigado.